O Rio Grande tem um prejuízo muito grande. Mais uma vez o governo passou um tratoraço nesta casa, que se mostrou frágil. Mais forte é o governo, que tem uma maioria esmagadora aqui dentro. Nós fizemos a nossa parte, lutamos até o último instante, mas temos que respeitar o resultado. Eu só espero que daqui a 30 dias, lá pelo meados de março, que apreciado nas comissões e obedecendo o que diz o regimento interno, que a matéria volte ao plenário para ser deliberada. Eu não acredito mais em acordos porque não feito e não cumprido o primeiro, não se cumpre o segundo, o terceiro e o quarto. E para mim acordo político e palavra empenhada vale mais do que uma assinatura registrada em cartório. É uma situação de irresponsabilidade política, porque acordo não cumprido para mim é irresponsabilidade política. Como eu disse, palavra empenhada ou acordo político feito precisa ser cumprido, sob pena de um descrédito geral. E descrédito para mim é irresponsabilidade. Eu não compactuo com isso e por isso meu pronunciamento aqui foi exatamente de levantar a dúvida. Será que daqui a 30 ou 40 dias, como está previsto no regimento, o plenário vai aprovar? Que outros motivos o governo vai alegar para não cumprir aquilo que lá em dezembro, os argumentos que eu aceitei em nome de um interesse nacional vão ser usados daqui a 40 dias. Vão ter outros argumentos para evitar a votação da matéria. E tudo que foi manobra possível de fazer o governo fez para inviabilizar a votação de hoje e vai seguramente inviabilizar também a votação daqui a 40 dias.